E aí rapaziada do canal Paulo Jacaré como é que cês estão? Chico, bacanizado, tamo aqui mais um diazão, mais um Mais um vídeo aí pro canal, chega mais pra perto mas não sai o áudio, o celular é bom de áudio mas Vamos garantir que sai o áudio, beleza pra galerinha né que assiste o canal, rapaziada Tamo aqui pra fazer mais um vídeo como já falei e tamo olha o preço Rapaziada, começa esse vídeo pedi a vocês aí deixa o likezão aí, se inscreva no nosso canal Compartilhe e ajude nós aí pra ajudar nós né, pelo menos pra gente... Pessoal gostaram muito do vídeo do motor do jacaré Só tenho que agradecer, deu mais de mil visualizações até meia noite, deu mais de mil visualizações Queria que vocês ajudassem toda vida, vídeo de mecânica esse aqui, esse aqui a galera gosta, ué, armão do motorista Galera pira nesses vídeos, e eu vou fazer vídeo pra vocês, quer que vocês me ajudem aí deixando o like e comentando Rapaziada, seguinte, tamo de a pé, tamo de a pé, tamo de a pé, o dozão tá quebrado Aí era bom se eu soubesse editar e eu botava o... O negócio caindo, uu, pum, né, se eu soubesse né, tamo de pé galera, o dozão tá no prego E... é embreagem mesmo, embreagem foi pro saco, embreagem se acabou E hoje de manhã eu fui ter só a confirmação que eu já sabia Levei ele só o cavalinho, só na... só o cavalinho, sem embreagem Lá no rapaz que mexe no sistema de... de ar né, sistema de válvula É... Burrinho Válvula, servo de embreagem, válvula catuvia, todo tipo de válvula ele mexe Cheguei lá, falei com ele, ele olhou e disse Paulão, aqui não é na minha praia, aqui é a parte de caixa, embreagem Eu digo é não velho, eu digo é Aqui eu não vou nem mexer, porque eu podia muito ganhar seu dinheiro aqui Inventar um serviço aqui, ganhar seu dinheiro E... Mas aqui a embreagem tá funcionando normal E eu vi por o custo, por o... o peso da embreagem pessoal A embreagem, a... A embreagem... Burrinho, cevo, ela tem um peso Ela tem um pezinho que você sente quando tá ruim e quando tá bom Certo? Com a mão ou com o pé, você sente E também tem um... Aquele, quem tem sentidor sabe Aquele espirrozinho que quando você levanta o pé, ele dá dois espirros Aí você sabe Quando tá ruim e quando tá bom Você sabe, você é acostumado a lutar com o caminhão E rapaziada, a embreagem foi pro pau E... Eu tava até comentando com minha esposa aqui Que caminhão é bicho invocado Caminhando a gente não pode... Parece que tem ciúme dos outros, sei lá Tem ciúme, eu acho que ele tem ciúme O Dozão tem ciúme dos jacarés Que ele veio comprando o motor dos jacarés e disse Ah, esse bicho tá gastando dinheiro com outro macho Eu vou quebrar também Aí, pau! Mas... Eu e o Dozão aqui nós conversa baixinho E nos batidores aqui nós se ajeita Certo rapaziada? Aí já estamos aqui agarrados tirando a embreagem Tirando a caixa de macho Pra nós tirar a embreagem A gente tratou e o disco e o colar Foi pra... Se bora! E galera... E agradecer o inscrito aí que falou Que disse que tava preocupado Que o caminhão é meu ganha-pão E realmente é, cara! O caminhão é o ganha-pão, né? A gente não tem outro... Outro... Meio de vida pra ganhar dinheiro A gente só tem o caminhão A gente trabalha e ganha o dinheiro E faz os vídeos pra vocês Galera, e hoje eu cheguei em casa já com quase meio-dia Eu fui resolver esse negócio de manhã lá Saí com ele pra ir olhar E já comecei a tirar a caixa de macho Ali já tem descarga Vocês já estão vendo a descarga? Já arranquei a descarga do Dozão Fica pra cá Aí Já montei aqui o arsenal aqui de ferramenta Compressorzinho do meu amigo aí Que tá se vindo demais Meu amigo Fernando aí Um abraço pra ele Toda ele falou no comentário Que toda vida quando eu faço vídeo Eu me lembro E falo o nome dele no... No vídeo Porque, cara, foi um presente que... Como é que eu posso dizer, minha filha? Me ajude Foi um presente... Foi um presente que foi o primeiro Presente assim Desse naipe aqui Que eu ganhei, né? No canal, né? Aí Não tem como a gente se esquecer Toda hora que eu olho Eu me lembro Um abraço pro meu amigo Fernando aí Que tá se vindo demais, meu irmão Muito obrigado aí Que Deus te abençoe Mais pra trás, irmão Aí, rapaziada Já tirei aqui a transmissão Dos cruzetos Tem caminhão 112 Que o pessoal bota só uma transmissão direto Aí economiza dos cruzetos E o rolamento certo Ele corta aqui, ó Corta aqui Aí bota um cano direto Até aquela cabeça lá, ó Aí Tira O rolamento certo A luva E o frezado Economiza muito Certo? Economiza muito Agora Eu não sei por que Essa luva aqui Ela tira A diferença, né? Ela tira a diferença Do... Da vibração Do motor e da caixa, né? Gente, o motor e a caixa Ela tira a vibração Certo? Se tiver alguma base Quebrada Alguma coisa Essa aqui ajuda A tirar O impacto Por isso que eu não Fiz ainda Mas já vi Que o rolamento certo Tá ruim O rolamento certo Já tá ruim Vou mostrar pra vocês aqui Como que vai mexendo E vai aparecendo Ó Já aparei aí, mano? Uhum Ó Aqui se chama Rolamento certo Boiadeiro Tem muito ruim Que a galera te chama Tá ruim, ó Tem que trocar também Certo? Cruzeta Cruzeta Tá tudo boa E as cruzetas Eu vou comprar Só o rolamento certo Pra trocar logo Aproveitar Que já tá com a mão na massa E trocar logo Ih, rapaziada Comecei a desmontar Agora há pouco tempo Comecei a desmontar Agora há pouco tempo Ainda vou tirar Começar A tirar a tampa daqui Mostra aqui, mano Já comecei a Tirar a tampa Tirei a tampa E vamos começar A derrubar a caixa Essa semana Essa semana Eu quero que vocês Me ajudem Deixando o like Compartilhando Se inscrevendo no canal Entrou Mais de dez pessoas Ontem no canal Só porque eu botei Esse vídeo Do motor e da caixa Mostra o motor e da caixa Isso aqui é outro projeto Do jacaré Vai voltar Vai voltar ativa Se Deus quiser Em nome de Jesus Cristo Ele vai voltar O dozão vai Vai alinhar E a gente vai Correr atrás Certo? Tô preocupado Porque Não tava esperando Esse problema Da embreagem Não tava esperando Porque eu acabei De comprar o motor E a caixa de marcha Aí em seguida O dozão Pá Dá uma pancada Desce minha Aí Já me entortei Aqui todinho Mas É como eu disse A vocês galera Quem tem fé Quem tem coragem De trabalhar Dá certo Tudo dá certo No final Tudo dá certo Deixa eu pegar Esse pano aqui Certo? E eu vou ver Se eu consigo Botar a embreagem Recondicionada mesmo Pessoal Eu não tenho condições De botar a embreagem Nova nesse caminhão Não tenho condições De embreagem nova Eu não sei quanto é Mas Não é barato Vou ver Se eu recondiciono Porque aqui Pessoal Eu ainda vou tirar Eu vou dar só um chute Aqui pra ver Se eu A minha experiência E O que o meu amigo Vavá Mandou um abraço Pra ele também O Vavazão ali Meu amigo Vavá Passei lá também Ele deu uma olhada E Me ajudou A tirar minhas dúvidas Porque eu também Eu não sou um cara profissional Nessa área de mecânica Pessoal A gente nunca sabe de tudo A gente todo dia Tá aprendendo Coisa diferente Certo? Aí O disco Quem se lembra Dos vídeos antigos aí Eu montando esse caminhão Eu botei Eu botei O disco de embreagem Que vem no jacaré Junto com o platô Que vem nesse carro Certo? Como eu já falei Que a caixa Que tá no jacaré Hoje É a mesma caixa Que tá aqui no dosão É a mesma caixa De marcha Mesma coisa Certo? E eu só fiz Pegar o disco E o platô E juntei Pronto Aí o que que acontece Eu tô Vou dar um chute Eu tô achando Que é o platô Que deu problema Platô Não foi o disco Foi o platô Mas vamos tirar fora E vamos ver A situação Que tá Vamos ver Vou mostrar pra vocês Aqui Subir aqui Tá aí o celular aí Aí rapaziada Ó Você já vira Aí rapaziada Seguinte Você já vira Essa parte aqui O que que acontece Vamos tirar Aqui a alavanca De marcha Vamos Soltar Essa esfiarada Aqui Vamos soltar tudo E eu vou começar A Aquela arte ali Não sei se vai dar pra vocês Vê A arte Do cevo Pro O gafo Ela tá muito Enforcada pra frente Aí tá encostando Na carcaça Já lá da capa seca Não sei se dá pra vocês Vê Mas Tô tentando mostrar Certo Aí Segura aqui Dá o dedo na frente Vai lá meu Deus Aí pessoal O que que acontece Eu não tenho Uma girafa Eu tenho a girafa Mas a minha girafa É pequena O custo dela aqui É pequeno O custo da minha girafa Que eu fabriquei É pequeno Eu vou fabricar Uma Uma peça Pra me tirar Com a talha Que eu tenho ali na oficina Com a talha Isso aí eu vou mostrar pra vocês Vou tentar mostrar Porque Eu tenho que Fazer isso aqui Mais rápido possível Vou fabricar Um cavalete Um cavalete Pra gente botar aqui dentro Vou mostrar pra vocês A fabricação Do cavalete Quem quiser Fazer na sua casa Vai fazer também Que eu vou mostrar Certo E Hoje já é quase 5 horas Mais 5 horas da tarde Tô achando Que eu vou dar Mais um empurrão aqui Até escurecer Quando escurecer Eu vou parar Porque Não tem Condição de trabalhar Um negócio desse de noite Não tem condição Mas amanhã Se Deus quiser A caixa tá no chão Aí vou pegar Embreagem Vou correr Lá no cara lá Vou saber Quanto é que ele cobra Vou mandar fazer Eu sei que essa semana Pessoal Quem gosta De vídeo De manutenção Essa semana Se liga no canal Paulo Jacaré Que nós vamos derrubar A caixa de marcha Do Dozão E vamos trocar O Kik embreagem Vai ser muita mecânica Aí pra quem gosta Que eu sei que a galera gosta Certo E Aqui ó Aqui já foi resolvido O negócio do vazamento D'água Retirei o vazamento Certo Esse projeto aqui Do motor Por enquanto Vai ficar parado Não vou mexer Não tenho condições Nenhuma de mexer Pra mostrar pra vocês Eu já vou recitar E vamos mais pra frente Vem cá Vamos apontar mais pra eles Aí rapaziada Tirei o estapamento Tá com uns minutos Aqui tá só dois Dois Aí Cadê a porta aqui Passa pro lado de cá Rapaziada Vamos ver Vamos ver o roncado do Dozão Sem descarga O que vocês acham? Aí moto Você abaixa aí Mostra aí Embaixo aí Certo? Certo É que eu vou Funcionar o Dozão Aqui galera Vamos ver o roncado dele Qualquer coisa Eu vou botar diretão O que vocês acham? Tirar o silencioso E botar o canão direto Deixa aí no comentário O que vocês acham? Porque eu tô É nojento Esse dia Funcionar o bruto Aqui Certo pessoal? Vira aí O que vocês acham? Diretão Vou botar diretão Deixa aí no comentário Cláudio Vou começar a tirar A alavanca de marcha E Vai ali pro outro lado Vamos tirar a alavanca Vamos trabalhar pra galera ver A galera consegue ver Tá aberto Tá fechado Tá gravando? Tá De pausa Certo pessoal? Tava aqui Atrás de tirar Isso aqui já Mas não vai dar muito certo Eu tirar isso aqui Pra vocês verem Não Sabe por quê? Porque Eu falei no outro vídeo Que esses birros aqui Tão ruins Tem que ser tudo trocado Esses birros aqui E Tá tudo rodando Tem que segurar aqui E ir tirando aqui Devagarzinho Pra poder Ver o que eu vou fazer Aqui com esses terminal Vou comprar novo São três terminal Um Dois Três 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 E quatro Aí é pra aproveitar E eu vi aqui Uma coisa aqui Agora rapaziada Que Eu acho que Não é certo Isso aqui Não é certo Olha aqui O que vocês me dizem? Isso aqui Não tá certo Tá? Isso aqui Não tá certo Eu acho que a alavanca Quebrou E o cabo soldou Esse Uma bengala de moto Eu acho Sei lá Aí nós vamos aproveitar Vamos ajeitar O que tem pra ajeitar Aqui Eu não tinha visto isso aqui Então acredita Por isso que a alavanca É assim Meia mole Ó Rodando aqui Ó Aí vamos aproveitar Vamos ajeitar logo Tirar fora isso aqui Que eu tô achando Aqui também Tá ruim Dá pra mostrar Esse birro aqui Não Aqui tem um birro Também Tá afogado Certo Ó Aí tem que segurar Aqui não vai dar Tirar isso aqui não Dá outra pausa aí Pra descer Certo rapaziada Aí Esse vídeo É o vídeo 1 Da Começando a desmontar A embreagem do dosão O primeiro vídeo Eu comecei a trabalhar Praticamente nesse tante A desmontar o caminhão Pra começar a tirar a caixa Não tem muita coisa Pra mostrar Mas Tô falando pra vocês Que se liga aí no canal Que vai ter muito vídeo Legal aí Da embreagem Como botar Como tirar Vocês vão ver tudo aí Todas as etapas Do Desmontagem Do kit de embreagem Aí do dosão Beleza Agradecer aí a vocês Quem gostou Deixe seu like aí Compartilhe Se inscreva Tamo junto Beleza Um abraço aí Tamo junto